Oi, gajos de gajas, miga o Jó, cara aí. Hoje venho mostrar para vocês um deck que estive fazendo até agora, perdi muito tempo nessa porra, porque eu não tenho a skill do Paradoxo lá, do Labirinto, nem tenho o Sacado Destino. Por isso, eu sei que vocês, eu acho que vou ser o primeiro mesmo postando, porque eu agora que estou fazendo o vídeo, ainda não ouvi ninguém postando, eu acho, por isso eu vou postar, e assim, testei já muito, né, e agora melhorei, tenho aí um vídeo para vos mostrar como funciona, mas é assim, ainda dá para melhorar o deck, mas deixa aí o deck como para vocês fazerem 6.000, 7.000 no mínimo, né, e não perdem, né, e aí já é bom, mas dá para melhorar, porque eu estava usando Ataque na Lua aí no meu último duelo, e que é quando você vira uma pedra, você vai ver aí, e destrói uma carta aí do cara, pronto. Mas o problema é que ele contra esse deck não usa o Ectomorfo, não. Pronto, ele não usa, não sei porquê, o único problema desse deck é contra o Burning Land, Terra Queimada, por isso talvez eu aqui vou pôr o segundo Twister aí, talvez vou testar com o segundo Twister aqui. Pronto, eu vou explicar aqui cada carta e depois vou mostrar aí o gameplay para vocês, deixa eu gravar aqui. Pronto, é assim, e esse deck ainda dá para melhorar, vou postar outra versão aí. Pronto, esse deck dá para usar com reiniciar, sim, toda a gente pode usar, eu fiz esse deck porque eu não tenho aí muita skill, muitas habilidades de personagem. Pronto, o interessante, você para ganhar o jogo tem que começar em primeiro com a estátua e com esse campo, e neste campo escolher demônio. Ou pode começar aqui com isto e um palhaço, por exemplo, né, começar com o palhaço você também ganha, né. Pronto, o interessante é pegar a estátua, né, logo de início, eu tenho pegado, por isso não sei se você não pegar como é que você há de fazer, mas se você não pegar, talvez aqui os controlador ajudem, e aqui, isto aqui também ajude, né. Pronto, e assim, depois você faz aqui, eu pus aqui palhaço e este palhaço por causa do campo, né, que assim dá para você usar, né, e se não sair aqui, se não sacar a estátua, você tem aqui os palhaços, e depois para fundir os palhaços, né. Pronto, depois você, eu pus aqui os dois twister, mas vou tirar mesmo, vou tirar porque, que se for da terra queimada, vou mais é proteger caso mesmo saísse a estátua aí. Pronto. Depois, mas aí, o que é que eu posso dizer mais sobre o deck? Vou mostrar a vocês, eu já fiz aqui três duelos, ganhei os três, ganhei um ao nível 50 aí, mas esse deck contra nível 50 não é tão bom não, mas eu ganhei com 6.500 pontos, ganhei o meu último duelo com 6.800, 6.800, e ganhei, e ganhei o anterior, o primeiro de todos com 7.000, de score. Pronto, isto aqui é para remover o Necrofier, né, o cara da cova, né, pronto, tem aqui dois no deck, pronto, depois, eu normalmente peguei sempre de início, pronto, mas é assim, vocês testem o deck, eu vou melhorar ele, e depois vou postar a próxima versão, é assim, eu até agora tenho tido boas mãos, não vou mentir não, e esse deck tem me feito 7.000, 6.000 score, de pontuação, dá para fazer mais, dá para fazer mais, mas eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, o replay aqui, rapidão, que eu depois postarei, porque eu sei que muitos caras estão esperando, e como a maior parte dos caras, só fica copiando o deck, nenhum deles vai postar até alguém postar, né, pronto, por isso, eu vou postar aqui já para vocês, duelo com a Zouadran, replay de duelo, pronto, vou postar aqui meu último duelo, que eu fiz aí com o Acro, para vocês perceberem o deck, é assim, ele comigo tem funcionado, mas eu sei que se você não pegar, você pode pegar a mão ruim, por isso que estou usando reiniciar, também pode usar equilíbrio, pronto, mas para já, eu tenho pegado sempre mão boa, sempre mão boa, não vou mentir, e tenho feito bons scores, tenho servido, 6 mil, 7 mil, já peguei aqui algumas super raras aí, vamos ver se o jogo anda, pronto, aqui está andando, pronto, vou mostrar para vocês aqui, estou usando reiniciar, pronto, aqui fui primeiro novamente, e primeiro é muito importante, e primeiro é muito importante, nesse deck, pronto, aqui, lá está, saiu mão perfeita, saiu o campo, saiu o stack para remover, e saiu aqui a estátua, os últimos 3 jogos, me saiu assim, não vou mentir, saiu mão perfeita mesmo, mas é assim, eu ainda vou andando modificar, caso não saia assim, você também tem um palhaço, o principal é ter o campo, e você também tem reiniciar, tem 3 cópias de queda, por isso, vai sair a maior parte das vezes, mão boa, pronto, vou mostrar para vocês, pronto, aqui, é só, aqui se sair essa mão, você está ganhando garantido, aqui, 7 mil demônio aqui, com o campo, aí ele não pode atacar durante um turno, aí eu já removi, mas você ainda tem 5 turnos para pegar essa, essa aqui não é tão importante, pronto, aí, aqui tem ataque da lua, eu tinha aqui ataque da lua, estava usando ataque da lua, para destruir os ectomorfos aí dos caras, mas o cara, já é o terceiro duelo, que ele não usa contra mim, quando eu estou usando assim esse deck, ele não usa contra mim, eu acho que é por causa do campo, que ele não está usando, está aqui escrito demônio, acho que por causa do campo, ele não ativa o ectomorfo aí, vamos lá ver, eu aqui, usei a combinação, aí destruo todas as cartas, viradas para baixo dele, deixa eu ver aqui, está ficando sem bateria mesmo, pronto, aqui é só mandar para a mão, você já sabe, pois o combo interessante, é fazer a fusão, as cartas que você não vai precisar de utilizar, que era o meu ataque da lua e tudo mais, eu depois mandava embora com o Rising Energy, para dar ataque ao meu, para dar ataque ao meu, ao meu peixinho, a parede espelhada tirei, não vale a pena, não vale a pena mesmo, porque aqui o cara, você vai esperar que ele use terra queimada, e depois quando ele usar terra queimada, você vai ter que proteger seus monstros, e ter outro, 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 outro campo na mão, eu ainda melhorei mais, vou melhorar mais, mas é muito em cima, ainda, mas esse deck, tem estado muito bom para mim, esses últimos três jogos, tem estado muito bom, pronto, eu aqui tinha o campo, foi o meu terceiro teste aí, com esse deck, aqui tinha o campo, aqui devia ter tido, um Storm aí, aquilo que virou os monstros todos, era melhor com a capa de espelhada, pronto, eu acabei tirando o ataque da lua, porque como vocês estão vendo, ele não, ele não usa ali o, não usa ali o, a carta, né, pronto, eu aqui, eu aqui não deveria ter, ter destruído aqui o Sangane, porque aí eu fico com menos uma carta a colocar, esse é outro problema do deck, outro problema que o deck tem, é mesmo isso, é nível de compra de cartas, por isso eu talvez vá adicionar aqui, o pote da benevolência, talvez vou adicionar, por um desses, só vou usar um, um carne e sal, e vou usar um pote da benevolência, eu acho, aqui você tem que esperar a terra queimada sair, para o cara, né, eu aqui não tinha proteção, eu depois, vou acabar sacando o controlador, mas tinha aqui o jogo em off, e não pude usar, pronto, aqui ataque da lua, destrói a parte de baixo, né, mas o cara não tem armadilha interessante, para a gente destruir, e como eu me percebi que em três jogos, ele não ativa nunca ectomorfe contra nós, por causa do campo, eu, eu acabei tirando ataque da lua agora, e ainda irei melhorar mais o deck, porque agora sem ataque da lua, ainda posso colocar mais carta de ataque, pronto, como vocês estão vendo, eu estou destruindo, pronto, interessante é ter o campo, e ter uma estátua, no primeiro turno, logo, isso é o mais interessante, agora, como vocês estão vendo, o cara, no final, usou aqui, a terra queimada, eu tinha aqui controlador, não era aumento de energia, aumento de energia, não, era aumento de energia que tinha aqui, mas eu decidi, e assim, aqui a minha fusão ficou em último, a minha polimerização, ficou em último do deck, por causa do sangano, devia ter pote da benevolência, que aí esperava mais um turno, mas por causa disso, a minha polimerização ficou no fundo do deck, por isso, não pude fazer a minha fusão aqui, para ganhar mais pontos, e talvez ia tocar nos oito mil pontos, aí, oito mil de score, como não saiu aqui, eu tive que matar assim mesmo, como vocês vão ver, tive que matar assim, mas, é assim, quando você não consegue mesmo, você tem que matar de outras maneiras, pronto, mas assim, consegui matar desta maneira aqui, dessa vez aqui, esse replay que gravei aí, pronto, mártir, aí, o meu cara ficou com cinco mil quatrocentos, dei dez mil de dano, pronto, caras, fiquem atentos aí ao canal, que eu irei postar aí, melhores versões desse deck aí, mas, para já, quem quer farmar já, pode dar aí uma testada aí no deck, como ainda ninguém fez aí, pode dar uma testada aí no deck, que, para mim, tem funcionado muito bem, mas não se esqueça, começar com campo, e estátua, ou palhaço, na mão, e se você começar no segundo turno, vai ter que proteger seus monstros, pronto, eu vou ver aqui de novo o deck, para ver se posso melhorar já alguma coisa, porque ainda terei que testar mais ainda, você, depois também tem o recomeço, eu vou pôr já aqui, pote de abnuvulência aqui, vou aqui já pôr o pote, porque, acabei vendo que era o que faltava aqui, para o meu, último jogo, eu tocar nos oito mil pontos, acho, pronto, pote de abnuvulência aqui, pronto, caras, e, agora foi tudo por hoje, vamos ver, fiquem atentos aí ao canal, deem goste e partilhem se gostaram, abração aí,